E fala galerinha, beleza? Andro aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje rapaziada eu vou te estar ensinando como se monta um home theater caseiro E fica bem barato rapaziada, fica bem barato se você estiver o DVD em casa Rapaziada, primeiramente você precisa de um cabo AVP2 desse daqui Esse cabo aqui vai estar custando 11 reais Segunda coisa, você precisará de mais tensão Dependendo aí você consegue ela até por 10 A terceira coisa você precisará de uma caixa Golden Nutra Ela está custando mínimo 35 A quarta coisa você precisará de uma caixa de som grande dessa aqui de rádio Se você não tiver, eu conheço gente aí que vende ela por 20 reais rapaziada E de repente você até consegue ir no bazar por 20 reais E rapaziada, um carregador Você precisará dessas peças todas que eu vou mostrar pra você o que significa Primeiramente você vai emendar o fio da caixa de som nessa caixa aqui Aqui né, no caso Ah, tu vai precisar de uma ferramenta também Ela deve custar em mínimo 15 reais Vai sair 90 reais Isso aqui rapaziada, isso tudo aqui vai sair 90 reais Contar com o DVD Se contar com o DVD vai sair aí uns... Não, vai sair 90 não Vai sair uns 80 Vai sair 80 reais Só isso aqui ó Essa parte aqui vai sair 80 reais com esse cabo aqui Tipo, daqui pra lá ó DVD e áudio vídeo, blá 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 E tipo, você que faz Aí vai custar um... Botei um preço de DVD bom Vai custar 221,90 O preço aí Então galerinha, a primeira coisa que vocês vão fazer Vão emendar o fio nela aqui Rapaziada, no fio de trás aqui Nesse fio branco aqui Que eu coloquei no alto Diretamente no alto-falante da caixa Tu emenda aqui A segunda coisa Tu vai ter que Colocar uma dessas pernas aqui De áudio vídeo Nessa peça aqui, pessoal Nessa peça aqui No caso é o branco e o vermelho E a terceira coisa Você vai ligar ela aqui no DVD ó Vou mostrar aqui pra vocês Todos os passos aqui Tá tudo aí rapaziada Aí tipo assim Você tem que ligar no... Essa peça Essa parte aqui da peça ó Esse amarelo aqui Na sua televisão Somente o amarelo Esses dois aqui Que eu coloquei aqui Nesse cabo aqui Tu vai ligar diretamente Na caixa de som Assim ó Mas tipo, não antes que você coloque Não antes que você ligue o DVD Porque se você ligar o DVD Tipo, não vai fazer nada Aí você vai ter que tirar De repente você corre risco de levar choque Por causa dessas pontas aqui Você... Depois que ligar o DVD Você segura aqui ó E pluga na caixa de som Mas galera Mas galera, só dou uma dica pra vocês aí Vocês tem que... Primeiramente você tem que abaixar o volume do DVD Se você não abaixar o volume do DVD Meu Deus mano Vai explodir a sua casa de tanto volume Que essa caixa de som aqui tem Eu vou ensinar aqui Como abaixar o volume do DVD pra vocês Rapaziada, estamos aqui Peguei o controle E é aqui rapaziada Tipo, aqui ó Tá escrito volume Tu aperta nesse aqui E vai abaixando o volume do DVD Tu bota ele no zero rapaziada Não deixa nem no um não Bota no zero Abaixa no zero Depois liga lá Faz aquilo que eu falei pra vocês E depois começa a aumentar devagar rapaziada Devagar Não pode sair aumentando rápido não Que senão, meu Deus mano Vai estourar os vidros da sua casa aí E os testes, né Vamos conectá-lo na televisão, né Vou conectar aqui As duas peças ali Quer dizer, é As duas peças ali que eu falei E vamos direto pra televisão Galera, cheguei aqui na televisão Então agora, rapaziada É só você pegar esse fio aqui amarelo Encaixar lá na TV, né rapaziada Vou colocar ele aqui agora Olha lá rapaziada Deu certo Um fio amarelo tá encaixado ali O outro tá encaixado aqui A caixa pode ficar aqui mais ou menos Ou sei lá, né Tem que chegar um bocadinho pra cá Não sei Ou então ela fica aqui atrás Aqui ó Nesse vão aqui da televisão A outra fica aqui No chão Então vamos Vários testes, né rapaziada Rapaziada Primeiramente Tu tem que ligar ela, né Ó, ela tem bluetooth Tem USB aqui em cima Tem micro SD Aí tu tem que regular O volume dela O bluetooth, ó E também tem o radio FM Só que eu não vou colocar Porque senão Vai ficar alto demais aqui Essa caixa aqui é sempre alta E o problema dela é esse Entenderam? E tipo Vamos ter que usar uma extensão também Essa extensão aqui, ó Que eu vou usar aqui Pra colocar ela lá no Na televisão Então vamos lá Agora rapaziada Eu consegui aqui Instalar a caixa de som Deu um trabalho ali, né Aqui está o carregador E aqui está o negócio Pra plugar nela Vamos ver se vai dar Eita nóis Está difícil Está difícil Peraí, peraí Aí rapaziada Conseguimos conectar aqui, ó Na caixa de som Agora já está tudo pronto Agora é só ligar a televisão Vou ligar aqui a televisão Aí está ligado Agora estabilizador Ué, está ligando Tá aí rapaziada Olha aí, tá ligado Aí rapaziada Está aí rapaziada Está aí Não coloquei nenhum CD ainda Primeira coisa Que eu peço pra você fazer É abaixar o volume do DVD Rapaziada Deixa eu ver Ué Tentar abaixar aqui Peraí Aí rapaziada Primeiramente ela vai dar Esse zunido aí, ó Zunido forte Olha aí Pra você ver que ela é alta Vamos ver Ah, peraí Vou diminuir o volume Colocar em português Nossa, está difícil hoje Aí rapaziada Depois de alguns minutos De tentativa aí Eu tirei o pino E coloquei de novo Na caixa de som E olha só O que deu Rapaziada Você que tem aquelas Televisões Que não tem muito áudio Não tem áudio bom Pra ver filme Esse negócio todo aí, ó Vou dar uma metade aqui, ó Vou dar uma metade aqui, ó Então rapaziada Tipo assim Você regula aqui pelo DVD Rapaziada Olha aí Ó E fica bem alto Rapaziada Fica bem alto aqui Eu que estou aqui Fica bem alto Então rapaziada É esse aí Rapaziada Esse é o home twitter caseiro Que no máximo Que vai custar aí Pra vocês É 120 reais Se você tiver Claro Se você tiver um DVD Em casa, né Olha lá Tive que tirar essa peça aqui E colocar de novo Pra o som vir Pessoal Porque não estava vindo Aí rapaziada Tem uma coisa aqui também Que é pra falar aqui Rapaziada Que tipo assim É Essa caixa aqui Também serve Para o seu Playstation 2 E para o seu celular E também Para o seu computador Então rapaziada Esse aqui não é o home twitter Só pro DVD Esse aqui também é o home twitter Para o seu computador E para o seu celular Então rapaziada É Eu acho que seja Basicamente isso Quem gostou do vídeo Deixa o seu like E também Se inscreva no canal Então rapaziada Até o próximo E Fui